Olá, um feliz sábado para você, seja muito bem-vindo ao Igreja Masf em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. O Clube de Desbravadores Flamboyant agradece a todos que apoiaram a realização do acampamento Eventos Finais no último final de semana. Foi maravilhoso, eles estão radiantes e desde já o Clube Flamboyant te convida para no sábado dia 27 prestigiar a investidura de classes e especialidades que vai acontecer aqui na nossa igreja às 16 horas. Vamos fechar esse ano de atividades com chave de ouro. Para este sábado teremos live às 15h30, será a investidura dos aventureiros finalizando o ano de atividades das crianças. E um detalhe importante, você pode vir presencialmente acompanhar esse momento, mas caso esteja distante, nós também teremos a transmissão no canal do YouTube da igreja. O mutirão de Natal sempre merece uma celebração, por isso todos vocês são convidados para a live que vai acontecer no dia 4 de dezembro aqui na Igreja do Naspe. Se você estiver por perto, participe conosco aqui no templo. Para quem está distante, não se preocupe, nós teremos também a transmissão no canal do YouTube da igreja. Então, se prepare, separe a sua doação de roupa, alimento, sapato ou transferência para que uma família seja abençoada. Mutirão de Natal, podemos fazer mais! No próximo sábado, o culto começa às 9h da manhã, então comece a se organizar para chegar nesse horário. No dia 27 em diante, esse será o nosso horário de encontro, 9h. Neste Domingo de Esperança, teremos mais uma mensagem de reflexão e você é o nosso convidado. Acompanhe no YouTube da igreja às 19h30. Seguimos estudando o maior discurso de Cristo nas quartas de poder. Os pastores da nossa igreja trazem mais um tema e desta vez será sobre espiritualidade. Nós queremos orar por você, então deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e nós estaremos intercedendo juntos. Será às 19h30 no YouTube da igreja. Você já conhece o nosso quadro Chá e Terapia? Toda quinta-feira um novo episódio está disponível no YouTube para que você aprenda a lidar melhor com suas emoções. Se você quer acompanhar, além de assistindo ou ouvindo sermões e mensagens aqui da nossa igreja, você também pode. Porque nós estamos agora no Spotify. Procure lá, Igreja Unaspe é C. E não esqueça de conferir o nosso site para ter acesso às partituras dos cultos, notícias e artigos inspiradores. Essas foram as informações deste final de semana. Temos um encontro marcado no próximo Igreja Unaspe em Destaque.